Mas ela não é tão gatinha né? Mas faz tanto tempo né? É, já tomou um chopinquinho, um chopininho, um papinho aqui O que acontece? Quando o cara tá na cicla É aqui o Ronaldinho Ronaldinho é apelação né? Fala na época A água despegue com a boca Amazô mesmo Ela despegue com a água Ela despegue com a banca E não cresceu E não cresceu E ainda não cresceu Foi um corpo E não morreu Se o dia adianta fazer a palavra Vai ser feliz Vem prazer Você tem que ver de nada Se você quando quer, eu te segurar O verdadeiro do céu O que é bem, eu sócio ao teu mundo Vai te enganar que eu pergunto o céu Salve-o Salve-o Beleza a casa Música Música Ainda sei lá e sei lá e sei lá e sei lá Basta que eu não vou, não sei lá Por aqui ela faz tudo, não sei lá Não sei lá, não sei lá Eu era o melhor que o mundo fez E que não quer que eu não vá, não sei lá Porque se o outro vai ter coisa que eu não vou, não sei lá Fala, você Fala, você Fala, você Fala, você Fala, você Fala Se inscreva no canal.